Avança Sebastião Viver sem ele, já estou na pele, não posso não, eu cá não posso viver sozinha Já estou na espinha, ai vou matar-me, vou engrossar-me, Sebastião Cria-te mais, bem mais do que supunhas, que a minha vida é todo um sobressalto De dia vou puxar-o-te às unhas, de noite até me arranho a sonhar alto Foi numa olímpia, de noite aquela, pus-me amarela Ao ver-te então, dancei contigo, com certos piques E dos geliques, de noite cheia, paguei a ceia da bastião Qualquer espanhola raiva me provoca, já me lembrei de ir buscar a Espanha E quando lá no clube o tango toca, canto com ele a melodia estranha Avança Sebastião, mas olha os carros Avança Sebastião, mas olha os carros Avança Sebastião, mas olha os carros